Foram três dias de muitos shows no palco montado na rua Marechal de Adoro. Ao som de muita música, as pessoas puderam encontrar os amigos e se divertir bastante. As apresentações começaram na sexta-feira e chegaram ao auge no sábado com o show do cantor Lou Borges. O artista marcou época na década de 1980 e fez com que muita gente relembrasse das canções que se tornaram grandes sucessos da música popular brasileira. Acho muito bacana porque é uma coisa diferente para a cidade, uma coisa mais cultura e tal. Diferente do show que a maioria da população está acostumada. Uma opção para Caratinga, o festival de inverno, ouvir uma música como essa. Nossa, bom demais, né? A cidade de parabéns, a Secretaria de Cultura, o cantor é ótimo, o evento está muito bacana. Parabéns. Lou Borges cantou os principais sucessos de sua carreira e empolgou o público que tomou conta da rua Marechal de Adoro. O festival de inverno de Caratinga ainda teve shows de rock no domingo. Mas não foi só isso. Foram dez dias de muita cultura na cidade. Novidade proposta pela Secretaria de Cultura. Realmente foi um evento de 15 dias, de várias ações. Eu fiquei muito feliz com isso porque pôde dissipar o público. Todo mundo ficou favorito na parte de gastronomia, na parte de teatro, de música e de show agora. Eu estou muito feliz por receber Lobos, Lobos da nossa geração. Aquela música de qualidade, né? Eu acho que faz bem para os ouvidos e para a alma. Eu estou muito feliz de receber essa festa para o povo e o povo vindo. Então demonstra que o povo entendeu a nossa mensagem de tentar buscar o que a gente quer. Valorizar a cultura em Caratinga, exercitar isso. Está na hora de começar a exercitar todas as formas de exercitar a cultura. E eu estou muito feliz que o nosso povo respondeu.